Oi gente, bem-vindos a mais uma receita que é fácil e deliciosa. Bora começar? Em um recipiente eu vou adicionar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo e uma colher de sopa de açúcar ou essência de baunilha. Vou adicionar também 100 gramas de manteiga ou margarina. E agora vou misturar bem até incorporar. Vejam só, formou uma farofinha seca. Vou fazer um buraquinho aqui no meio e para dar mais umidade eu vou bater um ovo grande inteiro. E agora vou misturar bem até incorporá-lo. Vocês irão perceber que a massa vai ficar bem mais úmida. Vejam só, eu aperto e ela gruda, mas continua esfarelando. Agora eu vou utilizar uma forma que mede 23 cm por 6 de altura. Coloco 2 terços da quantidade aqui na forma e o restante eu reservo para cobertura. Agora gente, eu vou dar uma leve pressionada aqui no fundo e vou fazer uma pequena borda aqui na lateral. Vejam só como ficou, reservo. E a parte aqui, gente, eu vou precisar de 6 maçãs grandes. E para essa receita, o ideal é que elas sejam descascadas. Então, vou descascar todas aqui. Vou cortá-las ao meio e retirar as sementes. Em seguida, vou cortá-las assim em fatias bem finas para facilitar o cozimento no forno. Vejam só, gente, essa é a espessura ideal. Vou cortar e fatiar todas. Olha só! Vou colocá-las em um recipiente e vou regar com aproximadamente 1 colher de sopa de suco de limão. Vou misturar bem aqui, gente, para que elas não oxidem. Vou reservar e a partir de uma panela, eu vou adicionar 3 quartos de xícara de água, 1 terço de xícara de açúcar, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina e canela em pó a gosto. Ligo o fogo e misturo bem. E quando começar a aquecer e derreter a manteiga, eu vou adicionar 1 colher de sopa bem cheia de farinha de trigo. E agora vou mexendo sempre e deixo cozinhar bem até formar um mingauzinho. Olha só como fica! Retiro do fogo e imediatamente vou adicioná-lo às maçãs. E agora é só misturar bem para incorporar. Gente, esse recheio é muito gostoso! O aroma aqui já está sensacional! Agora vou adicionar as maçãs na forma com a base da torta. Em seguida é só ajeitar bem as maçãs aqui, gente, para deixá-las bem niveladas. Olha só! Feito isso, vou cobrir com todo o restante da farofinha. Feito isso, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e vou assar por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. É só ficar de olho aí! Enquanto a torta assa, em uma panela eu vou adicionar 3 quartos de xícara de água, 1 colher de chá de essência ou açúcar de baunilha e meia xícara de açúcar. Adiciono também canela em pó a gosto, aproximadamente 1 colher de chá. Vou utilizar também 75 gramas de nozes grosseiramente picados e 75 gramas de amêndoas também grosseiramente picados. Ligo o fogo aqui, gente, e misturo bem. E deixo ferver até começar a reduzir a calda. Quando eu estiver nesse ponto aqui, gente, eu não posso mais parar de mexer. Para que fique tudo bem torrado, para não queimar e também para que o caramelo fique bem açucarado. Esse é o segredinho, mexer bem. E também, gente, para que fique bem soltinho assim. Olha só! Esse é o ponto. Retiro do fogo e vou acomodar em um prato e deixar esfriando. Lembrando que quem preferir pode utilizar nozes e amêndoas inteiras. Eu optei por picá-las, pois vou utilizar como acompanhamento de sorvete. E olha só, gente, como ficou a torta. Eu desenformei com cuidado ainda morninha para servir com sorvete. Que fica uma delícia, gente. Lembrando também que pode ser servida com chantilly. Também é deliciosa. E olha só isso, gente, fica super cremosa. E eu vou acompanhar aqui o sorvete com o crocante de nozes e amêndoas que eu fiz. Lembrando que deve ser armazenado em um recipiente bem fechado para permanecer crocante. Gente, e olha só que delícia que fica isso. É uma torta deliciosa e com um acompanhamento perfeito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Façam aí, vale muito a pena. Olha só isso. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.